Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera, e é isso galera, eu pedi nem deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe o like com vocês, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, galera no último vídeo a gente foi bem, conseguimos aí a liderança do campeonato, também conseguimos uma ótima vitória ali contra a equipe do Ertha Berlin, nesse vídeo aqui hoje a gente vai fazer o jogo de voto, contra a equipe do Ertha Berlin ali pela UEFA Europa League, e também bora fazer jogo aí pela Copa Mais, e bora dar logo a primeira fia aqui ó, para ver que os jogos aqui, vai ser aqui ó, contra a equipe, o primeiro jogo vai ser contra a equipe da Udinese aí pela Série A Italiana, depois vem aqui a equipe do Internacional aí de Milão, que é pela semifinal aí da Copa da Itália, depois vem aqui ó, contra a equipe do Ertha Berlin, primeiro jogo aí, aí ganhou de 2 anos dentro da nossa casa ali, bora tentar pelos empates de contra a gente consegue aí, a classificação aí para a próxima fase, depois vem aqui, contra aqui, a equipe aí do Atalanta aí, o jogo fora de casa vai ser um jogo difícil, e no próximo vídeo a gente faz o jogo de voto aqui ó, contra a equipe aí do Internacional, então bora aqui para o jogo ali contra a equipe da Udinese, a gente vem jogando bem, a gente está aqui na liderança aqui ó, com 36 pontos, e aqui ó, também pela UEFA Europa League aqui ó, a gente está aí nas quartas de finais, contra a equipe do Ertha Berlin, e também aqui ó, pela Copa aqui da Itália, a gente vem jogando bem demais aí, os três campeonatos aí que a gente está participando aqui ó, bora pegar a equipe do Internacional, e se a gente consiga a classificação, a gente pode pegar ali a Juventus aí, nessa final, mas bora fazendo a nossa TV de casa aqui, contra a equipe aí da Udinese, eu vou deixar, deixa eu ver fazer algumas mudanças, vou tirar então, vou na aventura assim ó, teve aí um inscrito que pediu para eu contratar Casemiro, que foi Italo, foi Italo BR aí, que pediu para eu contratar Casemiro, a gente está, olha, com 23 milhões, e Casemiro, eu vou dar uma olhadinha nele, ele está custando 31 milhões, então não é possível aí, a gente conseguir contratar ali para a nossa equipe, então quem sabe mais pra frente a gente possa contratar ele ó, aqui ó, ele está custando ali 31 milhões, e a gente não tem dinheiro aí para mandar proposta, ele ali ia custar ali, eu acho que uns 37, 34 milhões ali para a gente trazer para a nossa equipe, a gente não tem esse dinheiro, por enquanto então vou continuar assim com essa equipe, bora ali contra a equipe aí, da Udinese, vou botar aqui ó, Sussu no lugar aqui de André Silva, vou para o próximo jogo, Rakan dá para jogar, Bona Aventura, não sei se eu acho que vou tirar Bona Aventura, ou não, eu não sei, na defesa, vou tirar aqui na defesa, não, na defesa, aí vou botar aqui, um Satchio aqui no HTC Palheta, e vou levar aqui como opção, esse, esse Gustavo Gomes, é só, tem um Zagueira no banco, e, eu acho que é, fazer alguma mudança nas laterais, CDP, Rodrigues, vou tirar esse Rodrigues, vou botar aqui em Vagiones aqui, e vou levar aqui como opção, cadê, ó, acho que não tem um pela esquerda, então vou levar aqui, Xofi, vou levar esse, esse Cabal, Calabria aqui, tem aqui demarcação no cruzamento, na verdade, sou e passe o jogador ofensivo, então vou botar um jogador ofensivo, vou botar ele a veste ofensivo aqui pronto esse é o time, bora ali contra a equipe deles ali, deixa eu botar aqui, teria aqui sem querer aqui o zagueiro, botar ele aqui, botar pra cá, pronto, deixa assim, bora ali contra a equipe do Daudinense Yes, grafão, que vamos ali contra a equipe aí do Daudinense, jogando aqui na nossa casa ali no Sanseiros, a nossa 1 é pra eles, elas conseguem o empate, ali logo em seguida ali com Vagiona, entropia em nossa lateral ali, deixa eu ver, a gente tá, estamos bem ó, 3x8 contra 6 estamos ali com 58%, posso bola contra 42 deles, tá, pra gente não conseguir essa vitória, bora botar aqui ó deixa eu ver se joga aqui de marcação de sal, bora esse Kaze aqui, é só essa mudança aí por enquanto bora aparecer segundo tempo, a gente não consegue ali a virada novamente ali com nosso lateral, bora botar aqui ó tá aqui, um pênalti aqui pra gente, bora botar aqui, Sussu, Sussu, não foi igual, foi Vagiona ali, foi jogando bem bora botar aqui, é, botar Sussu, Sussu Romero, bora botar Romero aí, para bater o pênalti ali pra gente bora ter um pênalti, bate com confiança aí, e a fibra é igual ali da gente, a gente consegue ali, 3x8, nossa eles fizeram mais um vai acabar o jogo, esse aí, conseguimos ali, vitória, e vai jogando ali, nossa lateral ali, foi expulso bora tirar aqui esse Sussu, bora botar aqui esse Andréa Coutinho aqui, tá aqui o Romero aqui pelo meio, e bora pro restante do jogo a gente conseguiu ali a vitória ali contra a equipe da Utenes, estamos ali ainda na liderança ali com 39 pontos a Juventus, a Juventus está ali com 37 pontos, e também aqui o Nápoles está na nossa gola ali com 34 pontos bora pegar agora a equipe do Internacional aí, pela sem final aí da Copa da Itália, bora ver se conseguem essa classificação aí, para essa final, é, para essa final aí do campeonato, então bora ver o que o time bora botar aqui a nossa equipe principal, bora ver o que a gente pode dizer, tem alguns jogadores de fora então eu vou botar aqui ó, cadê ó, 3, 5, 2, adiantar aqui nossos 2, 6, botar aqui para trás, botar aqui esse volante apertar lá, se não vai jogar, então eu vou botar aqui, cadê ó, Rakan, cadê Rakan, Rakan caiu no bloqueio, botei ele aqui batedor já tá com ele, nosso capitão vai ser com palheta, é, vou deixar com palheta aqui, e esse é nosso time bora ali contra a equipe dele, deixa eu ver, a gente tá com, ah mas não, foi expulso, foi, vai Júnior aqui, deixa eu ver 2 gols então é um bom jogador vim, mostrou o serviço ali contra a equipe da Udinese, poxa, vou deixar assim o time bora ali ó, nosso time tá um pouco cansado aqui, mas tem alguns jogadores que não tá cansado, porque a gente poupou aí no último jogo, então bora ali contra a equipe do Internacional, do Internacional de Milão, eu acho que eu tava precisando botar, tirar esse Ruan Matin, botar aqui, eh, Locatela aqui, não sei, agora eu vou deixar assim, exame velocidade, armação impasse, eu vou deixar assim ele mesmo, segundo tempo a gente pode tirar ele, botar outro, outro meio campo, mas eu não sei, a gente poderia levar aqui passar ali que tem passos de desarme, Locatela, jogador de marcação, tem desarme velocidade, Pertorossi tem desarme finalização, jogador de marcação a gente tem um time então deixa assim, bora ali contra a equipe dele, vou deixar aqui de, vou deixar essa aqui mesmo e aí, esse garfão que vamos ali contra a equipe do Itabili, é o jogo contra a equipe do Internacional, ele começou muito bem, não é, só ele contra a equipe dele, o jogo tá totalmente equilibrado, bora fazer uma mudança aqui ó deixa eu ver na defesa, ó, o Borno está cansado, bora bota aqui ó, então bota aqui o Moussacho, e é só essa mudança ali, bora aparecer segundo tempo, a gente pode até botar aqui bota aqui ó, deixa eu ver na defesa, bota aqui ó, deixa eu ver na defesa, bota aqui ó, bota aqui ó, é só essa mudança, deixa eu ver, bora ali para esse restante do jogo, ali contra a equipe desde Pertorossi ali também, a gente poderia até colocar aqui também, mas não, vou deixar assim, bora para esse restante do jogo ali, um a zero para a gente conseguir um empate a gente fica no empate ali contra a equipe Internacional, e agora bora pegar a equipe do Itabili aí ó, pela UEFA Europa League, jogo de volta primeiro jogo que tinha ganho ali de 2 a 1, então bora tentar pegar um empate ali para a gente aí, a gente consegue essa classificação aí para a semifinal galera, então bora aqui ó, deixa eu ver, bora botar aqui, nosso time não tá um pouco cansado aqui ó, o CDB tá cansado então a gente poderia até botar aqui, fazer umas mudanças, então bota aqui ó, deixa eu ver ó, jogo muito bem no outro jogo então bota aqui Fagione, também vou levar aqui como opção Shofi, financeiro empate, o Davi, esse André Agutti aqui vou levar aqui como opção Scalabria aqui ó, bota aqui no lugar desse Rodrigues e aqui na defesa vou tirar aqui esse, esse é um Magnolity aqui, bora botar aqui, nossa joga pela equipe a joga pela direita também, joga pela direita, então bora botar aqui ó, esse Gustavo Cummins eu acho que a gente tá fazendo uma besteira, porque não, vou botar esse sacho aqui, deixa assim o Shofi, bora na aventura tá cansado também, mas se a gente botar o time totalmente em reserva a gente é capaz de levar uma goleada ali para eles hein galera, vamos tirar aqui um jogador isso aqui ó que a gente possa, mas também vai ter jogo hein, vai ser pela liga, então é, vou deixar aqui bora na aventura aqui mesmo vou levar como opção Shofi, apertou laço, vou levar, deixa assim, coloca a tela aqui vou levar esse caseiro aqui que joga aqui de volante, a gente vai precisar aí, porque tá, vai se cansar aqui provavelmente aqui vou na aventura, esse é o nosso time galera, bora ali contra a equipe deles Rakan Caiano Gulo tá cansado, mais um pouco aí para o próximo jogo Romero também tá cansado, bora botar aqui ó, Borini aqui, pronto, bora ali contra a equipe do Erta Berlin ali, bora ver se eu consegui essa vitória, um empate ali pra gente é muito, é muito importante ele já consegue essa classificação E esse galera funk, vamo ali contra a equipe ali ó, do Erta Berlin 0 a 0 por enquanto nossa, vamos fazer pra eles ali ó, Kalow faz 1 a 0 ali para a equipe deles, bora fazer uma mudança aqui, deixa eu ver, lá atrás aqui nosso time tá um pouco cansado, mas acho que dá pra jogar mais um pouco, aqui no meu vou tirar aqui ó, Bona Aventura, vou botar aqui, Kaze aqui, e no meu campo vou botar aqui, Locatela aqui no hdc, desse Caiano Gulo, é, vou botar aqui no hdc de Rakan Caiano Gulo, bora aparecer restante do jogo, botar aqui de lado aqui ó, deixa assim e, vamos aí para esse segundo tempo, uma sala de 3 de Boratim, bora fazer um gozinho a gente precisa fazer um gol ali, bora fazer uma mudança aqui no ataque, bota aqui Sussu no ataque a gente fez 3 substituição que a gente tinha direito, vai acabar o jogo, a gente conseguiu ali fazer um gozinho e nossa, pênalti ali contra a equipe do Eritabellini, conseguiu ali logo, conseguiu ali ó, fazer um gol um Alan ali da equipe deles, bora botar aqui, eu vou deixar assim, bora ali, bora ali pros pênalti ali contra a equipe deles começou ali batendo, perdendo ali ó, gente Borini, gol da gente ali deles, ele perdeu novamente Sussu nossa, perdeu Sussu, Alan perdeu também, nossa, a gente tem que fazer gol galera bom, acho que conseguiu fazer o gol ali, eles fizeram ali pelo menos um, e a gente fez ali o último mas a gente conseguiu a classificação aí, estamos aí na próxima fase aqui ó, da Uefaropa League nossa, eu pensei que ia ser o jogo mais fácil, mas não, foi um jogo difícil ali ó bora pegar agora a equipe do Villarreal aqui ó, que eliminou quem? eliminou a equipe do LSDC ali ó, LSDC City ali, eliminou eles, eles eliminaram então bora pegar eles aí, primeiro jogo vai ser na nossa casa, segundo jogo lá, vai ser na casa deles agora bora pegar a equipe aí ó, do Atalanta, que se encontra na zona de rebaixamento ali com 18 pontos, bora tentar ganhar esse jogo aí preso, tem alguns jogadores cansados então a gente pode fazer algumas mudanças, mas não, ah não tão, não tão cansado não eu pensei que ia tá cansado, mas não tão, então vou deixar o mesmo time bora botar aqui pra frente e pra cá, esse perto lá tá querendo jogar ali pelo lado ali mas eu não sei se poderia ser bom, mas não, vou deixar aqui com o Rakan mesmo Rakan tem quantos anos? Rakan tem 22, 28, e tem o mais velho aqui que tem esse Borno, esse Borno tem ali, 30, aliás, 29 anos ali, então vou deixar ali com ele como capitão esse vai ser nosso time, bora ali pra cima da equipe do Atalanta, a gente poderia até levar o comercial desse aqui, deixa eu ver aqui ó, a gente tá ali com 24 milhões, nossa base também não evolui então bora aí pra esse restante jogo agora, agora ali contra a equipe deles ali é, tá fazendo batalha aqui alguma mudança, mas vou deixar assim, bora ali contra a equipe deles então vou deixar assim o time e esse garfão que vamos ali contra a equipe ali do Atalanta tá 0 a 0 por enquanto, pô, acho que aconteceu bem ali com o Ramata ali, faz uma série pra gente 8,8 contra 7, estamos ali ó, com 52% de possibilidade contra 40, e 8 deles estamos bem a gente dá pra melhorar mais um pouco ali, o jogo tá equilibrado ali ó, o Ramata tá cansado, bora vou botar aqui o Locatelli, uma taquinha no meu campo, nossa zaga também tá muito cansada ali ó nosso exagueiro a gente vai ter que, nossa zaga não tá, não é muito velha, mas cansa muito rápido tem só o Burnus aqui ó, que tá cansado também, temos aqui esse também palheta aqui que tá ali com 30 anos tem esse quase com 30 anos também que o Burnus, não sei se a gente poderia renovar em nossa defesa mas a gente tá saindo bem, a gente tem jogo, se a gente joga pin, jogo joga mal, a gente tá ali 2 a 1 ele faz mais um ali, 3 a 1 ali contra a equipe, desde bora fazer uma mudança no ataque, bota aqui ó Borinho, não tô vendo ele joga bola ali, o cara que viu Borinho joga bola ali não tô esperando ali, ele mostra a bola, serviço, mas tá jogando muito mal o campeonato aí com a gente a gente faz mais um ali com o Rakan, fizemos mais um ali 4 a 1 ali contra a equipe do Atalanta a gente consegue uma ótima vitória, o Juventus tá ali, logo em seguida ali na nossa cola ali com 40 pontos a gente tá com 2 pontos ali na frente deles, no próximo vídeo tem jogo ali, bora vir aqui ó, bora pular aqui ó tem eliminatórias aí, então vou pular aqui, vai ser contra a equipe do Internacional agora eu acho que dá tempo da gente fazer o jogo de volta, o primeiro jogo ali foi 1-1 então bora fazer o jogo de volta aí contra a equipe do Internacional de Milão então bora botar, vou deixar essa mesma equipe aí ó vou deixar assim, bora ali contra a equipe aí do Internacional, deixa eu ver se ele poderia botar essa paleta aqui não, vou deixar assim, bora ali contra a equipe dele, vou deixar pelas laterais mesmo, então de branco a gente tá de vermelho, então bora ali contra a equipe deles e escravão que vamos ali, jogo de volta ali ó, contra a equipe do Internacional, ele começou muito bem nossa, 2 a 0 ali contra a equipe deles e ainda tem um expulso deles aqui ó deu perto aqui da equipe deles bora ver aqui ó, nosso time não tá cansado gostei de ver agora hein galera nosso time não cansou ali, então bora pro segundo turno bora ali, 2 a 0 bora fazer uma mudança aqui ó, só só pra mudar não, só pra não dizer que eu não mudei ninguém então bora botar também aqui o Silocatelli também bora botar aqui ó na defesa e se perto, bora pra esse restante do jogo ali, 2 a 0 diminuíram ali, fizeram um golzinho, mas a gente conseguiu a classificação estamos na final aí da Copa da Itália, bora ver ó vai ser contra a equipe da Juventus nossa, esse é um jogo totalmente difícil ali contra eles mas bora ver se não consegue aí, essa classificação no próximo vídeo, tem jogo aí ó pela UEFA Europa ali, que vai ser contra a equipe do Villarreal um time italiano contra um time espanhol então bora tentar essa classificação galera então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo, deixe a vocês se inscreverem no canal deixe seu like, compartilhe na rede social galera e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau